A Coca-Cola, maior fabricante mundial de refrigerantes, se posicionou em relação à polêmica proposta do prefeito de Nova York para limitar o consumo da bebida. Michael Bloomberg quer proibir a venda de refrigerantes em copos grandes para conter a obesidade. A Coca-Cola argumenta que não há uma ligação científica entre obesidade e bebidas açucaradas. A fabricante ainda afirma que a quantidade de açúcar das bebidas caiu 39% entre 1999 e 2010. Durante o mesmo período, a Coca-Cola aponta que o percentual de crianças obesas aumentou 13% e, entre os adultos, esse número subiu 7%. A prefeitura de Nova York reafirmou sua posição. O secretário de imprensa do prefeito Bloomberg insiste na tese de que bebidas açucaradas são o fator-chave de crises de obesidade, que implicam no gasto de 4 bilhões de dólares a cada ano por parte da prefeitura.